Amigos do Portal JC, 24 horas, boa tarde. Hoje, 5 de julho, final de tarde, 5 de julho, a cidade de Floriano recebe de presente uma loja do tipo que nunca aqui a cidade teve. É uma loja com produtos, com artigos exclusivos para o homem. A loja ainda não foi inaugurada, a inauguração é para o dia 7 de agosto. No dia 7 de agosto, a cidade de Floriano vai receber esse presente. Olha só, maravilha. E tudo o que você imaginar para você apresentar o seu papai agora, no dia dos pais. Ou então, presentear o namorado, ou você presentear seu filho, enfim. Produtos masculinos, você está vendo aqui já roupas. E para começo, já tem aqui a aprovação de 5 camisetas masculinas por apenas 100 reais. O preço que você compra uma por aí afora, você vai comprar 5 aqui. Boa tarde, meu amigo Elvis. O que novidade é essa, rapaz, para os Florianenses? Eu queria que você nos falasse aí, porque realmente a gente já está encantado com o que viu. E mais é do que você vai falar. Pois bem. Aqui é uma loja voltada ao público masculino, que você vai encontrar de tudo. Camiseta, bermuda, calça jeans, tênis, chinelo, carteira, cinto, perfume importado, relógio, óculos, pulseirinhas, colares, bonés, cueca e tênis também, caixa de som, fone sem fio. De tudo um pouco aqui, para você vir e mandar tudo aqui, para não faltar nada. Já saí completo, satisfeito, preço bem em conta. E um detalhe interessante, um detalhe não, um fato interessante, próximo ao Dia dos Pais, um presente, né? Exatamente. Nossas promoções serão válidas até o dia 10, que é a véspera do Dia dos Pais. A gente vai trabalhar de acordo com o horário do comércio, fechando um pouco mais tarde. R$ 55,00, chinelo a partir de R$ 35,00. Lembrando que a gente vai trabalhar com todos os cartões, inclusive o Credshop. Opa, maravilha. Só aqui o endereço, né? O endereço de Jaguiar, número 406, bem em frente ao Sebrae. Bom, ainda agora vai ser agora no dia 7. Então daqui para lá, só a expectativa. Só ajustar, fazer os ajustes finais e torcer para engrenar o negócio. Maravilha. Então vamos só mostrar um pouco mais aqui do espaço, olha só. Ali o fone de ouvido, né? Com o rapazão mais moderno e tal. Rapazão caminhada, praticar o esporte. Isso. Aqui as calças, né? Bermudas, camisas e camisas. Rapaz, realmente show de bola. E a parte de trás aqui dos provadores também, ó. Opa, maravilha. Vamos conhecer aqui. Ah, rapaz, está aqui. Os provadores, a reclumatizada. Pronto, está aí, rapaz. Realmente parabéns, Elvis, pelo empreendimento. E parabéns para o Arano pelo presente que recebe, né? Vamos aproveitar essa promoção aí. Apresentear o papai, o irmão, o avô, todo mundo. E no dia 7 que estaremos aqui para registrar a inauguração. Os postos estão abertos. Estou aqui em especial a vocês. Maravilha. Então, olha só. Vamos encerrar aqui. E antes eu quero fazer o seguinte. O que foi aqui? Um abraço para o Laiano Souza, o Laércio Silva. O amigão aqui. O Carlos Eduardo está dizendo aqui 5 de agosto. No mínimo eu falei 5 de julho. Eu estou com o julho na minha cabeça. Eu queria saber o que é que está havendo. Eu acho que o julho foi tão bom para mim que eu não estava querendo que acabasse. Então, é agosto, 5 de agosto. Se eu estiver no início equivocado, desculpa aí o lápis. Ao vivo é assim mesmo, tá bom? Agora, o que eu não me equivoco é no dia 7 de agosto, todo mundo aqui na Avenida Eurípides de Aguiar, número 406, para conhecer a loja Moda Mais For Men. Ou seja, Moda Mais para o homem. E NEC na cidade. Eu mesmo não lembro de ter uma loja semelhante não, né? Produtos só para o homem. Agora chegou a nossa vez, tá vendo só? Geralmente só são as mulheres, as crianças são lembradas. Agora é a vez dos coroas e dos garotões também, né? Filho de papo, esperamos por vocês no dia 7 para a inauguração aqui da Moda Mais For Men. Portal JC, 24 horas com você.